A paz de Deus, aqui é o irmão Jorge. É o seguinte, hoje é dia 24 de julho de 2021. Hoje tivemos culto também. O pouco número de irmãos que esteve aqui, uns 40, 50 irmãos, insistiram para pedir um vídeo ao pedido dos Ministérios do Brasil que foram pedir para o nosso irmão Jean. Eu quero que esse vídeo chegue para os Ministérios do Brasil, por favor. Porque eu tenho certeza que o Ministério do Brasil não está sabendo da toda a verdade. Não está chegando para eles a verdade. Estão escutando de um do outro, eles estão falando o que eles querem para mostrar trabalho, para... Não sei, eu não vou falar deles. Eu tenho um vídeo de 30 minutos e poucos. Não estou conseguindo diminuir, não estou conseguindo fazer nada. Foi gravada uma semana atrás, mas nós vamos conseguir. Nós vamos fazer um negócio que o irmão engenheiro falou e vai ter um link só e eu vou mandar. Já que ninguém está deixando minha voz chegar até o Ministério, já que eles não ligam para mim e nem atendem meu telefone, então deixa pela internet chegar a nossa voz e o desejo da Irmandade, o maior número da Síria. Deus que abençoe, o irmão está falando em inglês, então eu vou traduzir. Podem conferir depois a tradução dele. Eu tenho certeza que a maioria sabe inglês também. Deus que abençoe, ore a Deus por nós. Ninguém, nada vai deixar nós parar de servir a Deus. Deus que abençoe. Paz, Deus. A paz de Deus, aqui o irmão Jorge, a congregação cristã Síria. Tem uma palavra que nosso irmão Jean vai falar. Ele vai falar em inglês e vocês vão traduzindo como vocês querem por uma coisa que vocês pediram para ele. Ele vai falar umas palavrinhas. Deus que abençoe a todos vocês. Olá, Deus, meu nome é Jean Francisco. Eu sou um irmão de irmãos aqui em Syria. Eu fui para o cobertor de EOS em Syria e agora eu estou a servir a Deus aqui em Syria. Algumas membros da Igreja no Brasil me contaram para me pedir a escolher nomes de irmãos que nossos irmãos para ser anunciados e escolhidos como cobertor de EOS em Syria. Depois de prestar a Deus com o nome de meu nome e todos os irmãos aqui em Syria, nós escolhemos o irmão Jorge Carvajan para ser o cobertor de EOS em Syria. E nós pedimos para Deus não só para ser um cobertor de EOS em Syria, mas também para ser escolhidos como anção e anção de EOS em Syria. Isso é o que queremos ser irmãos em Syria depois de prestar a Deus. E nós conhecemos o irmão Jorge Carvajan que serve a Deus e serve a igreja aqui em Syria. E nós pedimos para o irmão Jorge Carvajan que todos os irmãos aqui em Syria para nos dar a paz e a paz de Deus para estar na nossa terra e a sua terra também. Deus tem a paz de Syria. O irmão Jorge Carvajan que serve a igreja aqui em Syria. Amém! Amém!